Programa Nona Xula Londero Com Duda Medeiros Daí galera, aqui quem tá falando é a Duda Como eu falei pra todo mundo aí, esse programa aqui é uma parada pra gente se divertir Eu preciso rir por causa dos meus problemas infinitos de saúde Porque não tem remédio que funciona, então eu preciso de rock'n'roll e de risada E aí, um cara que traz o combo rock'n'roll e risada é o Cebola Guinness Esse cara aqui, bicho, simplesmente é a encarnação do rock'n'roll e Léo E a tábua de mar é juízo Similou a sua onda, prepare o seu foguete Pro verso, universo, multiverso Eu quero mais os piros Doce, doce Bom dia E daí Cebola, beleza? Beleza, tudo bem? Obrigado o convite Obrigado a você e Duda mais uma vez que tá aqui O pessoal lindo ali atrás da câmera Valeu vocês Ele já me deu até um apelido aqui O popóton do Beto Carreiro O popóton do Beto Carreiro Meu Deus do céu É um prazer estar aqui, né, Cebola? É um prazer, né? Falando sério do trabalho, né, cara? Não, a intenção de fato A intenção, pelo seu convite vir aqui É eu de fato falar De rabar Não, não, não Sem nenhum É eu de fato falar Não vou curtir, não vou curtir É eu de fato falar sério Da minha Do meu novo disco que eu tô lançando aí, né? Vamos tentar, né? Tu tá lançando um disco, velho Tá lançando um disco Conseguiram gravar isso, velho Então, cara, olha Porra, porque já ou Existiram tentativas, é mesmo, cara? Então, eu acho que Tu é um dos responsáveis pelo disco, né? Tu viu as alternativas que a gente teve E que não deram certo E a gente teve que chamar Eu acho que quase que Que tops chamar Temos que convidá-los, né? E já agradeço Aos músicos de participação Da gravação do meu disco Então, então Só tem gente louca, né, cara? Só pode ser, né? Não, então Eu convidei o Rafael Bastos na bateria Obrigado, Rafael Um beijo Por ter aceitado Show de bola O Vlad O Trator do Amor Ah, esse aí é pode, hein, cara? É, Gatão, Gatão Ele tá L Tá em todas A mulherada tá pequena O Hudson Cabala Né? Na guitarra O Hudson O tremo guitarrista O Hudson é um dos melhores Que é o... O Eterno de Grude O Eterno de Grude E tá o André Seben Que também era do de Grude Eterno de Grude É, o André Seben É uma das figuras mais carismáticas Mais amorosas Irmão canhoteiro Irmão canhoteiro Pô, de músico que a gente tem na cidade É verdade Daí tá o Tomás nos teclados O Tomás é um jovem tecladista Que o... Lá da escola de música Rafael Bastos Que o Rafael destinou pra gravar o CD Me indicou E ele veio aqui E ele de fato é uma habilidade É um geniozinho, né? É um gurisão, né? Um gurisão, né? Aquele guris tem potencial pra ser... Fora de sério, né? Ele até parece virgem, não? O Johnny Bosco No backing vocal E a Tâninha também no backing vocal É... A produção É... E mixagem de Duda Medeiros Esse aqui Que nesse momento agora está aqui de... De apresentador O Alexi Leão O Cheio também Tá na... Na Master Na Master Na produção E também participou Um dos grandes artistas dessa cidade Um cara que é... Eu acho até um girafa, né? É um girafo, né? Ele é maior que uma girafa Ele é maior que uma girafa MC Floripa Eu só vejo coisa boa Estar detonando aí E lançando o clipe com um monte de mulher Um banho quente Com shampoo Tranquilo Pra fazer suspiros Doce, doce Bom dia Não tem costela Não tem maçã Que me convença Quem me diz ao contrário Eu treco na mesa Mas não tem qualquer coisa Com espumante Qual é o poder do que Da tua música? O poder da minha música Que porra Que porra de poder Ter a tua música O poder da minha música Eu acho que ela tem O poder relativo A... Como é que eu posso dizer? O poder relativo A filosofia De você tentar decifrar hoje Se existe o multiverso Porra É um poder transcendental Transcendental Astronômico É Virado do avesso Como dizia Caetano Veloso É isso só pelas calças Você é do avesso Do avesso Do avesso Ou seja Ela não tem poder Nenhum Nenhum Tem alguma coisa a ver Com essa parada Cabelo rasta o que Que tu falou? Cabelo rasta fire Rasta fire Cabelo rasta fire A toma do alpiste Da praia É? O que é o alpiste Da praia? Camarão? Não O alpiste O café A toma da praia Sabe o que eu tô falando Pô legal A leve hein cara Ó Toda ilha Ó Esse lugar É demais Porra não é óbvio Pra caralho Essa música Muito óbvio Muito óbvio A florida A florida É sugar demais Muito óbvio Porra falta de criatividade Do caralho velho Ha 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 Pô Ha 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 Violino e bateria Tu fala Tu quer dizer de quem É violino e bateria Cara violino Não há como Não 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 ser referente É uma máscara Cantada aqui ó Olha aí ó Seria possível transferir a sorte Cara essa gravação aí O privilégio da concepção Ao nascimento E toda a sua existência Em apenas estar Tu pensou isso? Foi Caralho velho Não é possível A viver num lugar Que só proporciona a paz Acho que querem estar em paz Em paz Paz MC Floripa Maior que tu Esse MC Floripa que falou É Cebolo Indus Para sempre a full level Full level Para sempre a full level É ele deu uma caprichada no full level Cebolo Indus Para sempre a full level Leve 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 O MC Floripa é uma figura É uma figura maravilhosa Muito barulho se faz Nos cantos dessa ilha Com violino e bateria Pra muita sede de pinga Pouca razão Muita sina E é a chuva que cai É muito mar nessa ilha Uma fogueira moletom vestida Com uma estampa florida E muita seda lambida E nós em busca Próxima música Então, Graça Beijoqueira De fato, ela não estava no repertório Escolhido a princípio Que o disco, né? Mas quando eu parei No estúdio Butiá E produção do Duda Medeiros Eu não consegui correr Da diversidade do disco E das pitadas Irônicas De parassada De avacalhação Canalhas, né? A Graça existe mesmo? A Graça sim A Graça é uma grande amiga Maravilhosa Que dá nó em pingo A letra diz Olha o solo, hein? Olha o solo do cara Solo, solo de Hudson Cabala Oh, esse cara é foda, hein, velho? Que bom Que bicho foda, hein? É, bicho bom Aí, ó Uh, uh, uh É, vai morrer amor Uma ópera, né? Uma óperazinha? Na verdade, eu não estava alcançando muito bem o tom É, sim Pra cantar naturalmente Aí pra gente avacalhar Na verdade Na verdade Foi uma alternativa que eu encontrei Pra conseguir alcançar mais ou menos o tom É, vai morrer amor Bejamim, alô Legal, legal esse riff final também Essa guitarra Quem botou foi o André Eu achei o André Semente Isso Eu achei ela maravilhosa Porque essa música Originalmente A gente tocando ela em estúdio E com a banda Ela era uma música Mais pesada E eu quis Popularizar ela Vamos dizer assim Deixar ela mais leve Mais suave E eu não pensei É, não sei se a percepção de vocês vai ser a mesma Mas eu não pensei em conseguir deixar ela romântica Sensível a quem dispõe Criança Um novo ser para um novo Criança Na verdade Eu mudei uma nota Que era maior pra menor Por isso que ela ficou Daquele jeito ali Eu já não tava sabendo disso Eu já não tava sabendo disso Hoje aqui gera alegria Hoje toma conta de mim Por isso eu não quero perder Tampouco eu não posso deixar De aproveitar Esse sorriso Que você espalha no ar Pois tu és Toca tu és Tu tens bondade Tu tens Vim só de beleza Essa música é outra Que também não ia entrar No disco É uma música muito antiga a mim Essa música eu fiz faz uns 20 anos atrás Era Carnaval de New Orleans É isso mesmo Quando ele falou Carnaval de New Orleans Vou fazer tipo Carnaval de New Orleans Não sei nem falar o nome É difícil de conseguir falar Mas eu pensei Pô vou buscar saber o que é isso Daí fui no YouTube Pegado meu Basicamente esse ritmo aí Então ela casou perfeito Agora que tá me chamando uma atenção Que eu escutei ali Eu pedi que ele fizesse um roof de bateria No princípio E aí tu cortou? Não Não cortei nada Coisa linda hein Coisa linda Felicidade No mundo onde só se safa Água Que é pura e cristalina Pois tu és bondosa Tu és Tu tens bondade Tu tens Deixa eu aproveitar o teu tempo Pra fazer o meu merchan né Claro porra Enfim Quando que vai ser lançado Então daí são o disco né Eu não tenho data ainda de lançamento É bicho é bom pra cara Dia 1 de junho no Beco Vai rolar um usina Vai tá carne viva Dracônica e cebola Vai ser lançado o disco Inclusive nesse dia Ele não sabe ainda É enfim É por aí Já marca na agenda Tem ingresso antecipado Se tu não sabe Eu já tá na minha mão Sim Então assim ó É o O Beco é um local de mais ou menos Eu acho que vai dar 100 150 150 pessoas Então tem que Comprar antecipado Pra garantir Então vai tá carne viva O cebola Lançando o disco E Dracônica Inclusive Quem comprar antecipado Vai ganhar o CD Dessa figura aqui Beleza? Isso tudo já tá acertado Só que ele que é o artista Artista sabe Todo mundo toma conta pra mim Depois eu quero estabelecer Um circuito na cidade Pra apresentar O novo show pra turma Pra aquele que tiver interesse E daí então O pessoal vai ter oportunidade De assistir E também vou Meu CD vai estar à disposição Pra todo mundo Não pretendo vendê-lo Pretendo mesmo Dar de brinco pra galera Ele é burro Fazer o que? O problema é dele Não, não Cara A arte ela tem que ser Nem só de beleza Se põe mesa De quem tem mais A oferecer Pois tu és Condosa Tu és Nisso eu acredito Forte é aquela Que não se propaga Nem resolve tudo É importante a gente ir pro lado negro Da lua Que é essa baita zona Que é massa pra caralho E te convido pra ir lá Eu já fui uma vez Não, uma vez não Duas só Valeu Um abraço pessoal Até a próxima Valeu Este foi Programa Nona Chula Londero Com Duda Medeiros Uma produção Butiá Sessions Quero Quero Quero